Olá, berçário! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje a tia D trouxe expressões. Mas o que é isso? É o que fala quando a gente está feliz ou triste? Quem está feliz? Bate palma! Quem está triste? E está tudo bem a gente ficar feliz ou triste? Para cantar essa canção das expressões, a tia D mandou um coração para vocês. Olha, ele é fofinho, esse coração. Que coração mais lindo. Quem lembra do coração do menino e da menina? É essa canção que a tia D vai cantar. E também para ajudar a cantar essa canção, eu mandei as carinhas. Olha lá, a carinha de triste e a carinha de feliz. Olha lá, sorrindo. Vamos lá? Pega o coraçãozinho e vamos cantar? O coração do menino e da menina Se tem amor, é diferente Ele não é triste e nem zangado Mas é feliz e sorridente Mas é feliz e sorridente Muito bem! Tem uma outra música também que fala sobre a gente estar feliz Quem se lembra? Quem está feliz? Bate palma! Se você está feliz, bate palma! Alegria de viver, de sorrir e de cantar Quem está feliz? Bate palma! Como é que você está se sentindo hoje? Hoje a tia D está feliz porque eu estou aqui com vocês Mas quando eu não estou com vocês, eu fico triste Quem consegue fazer um sorriso bonito? Quem consegue fazer um sorriso bonito? Um super beijo da tia D Tchau, tchau! Tchau, tchau!